Foi prorrogado até o dia 31 de agosto a obrigatoriedade para os municípios emitirem a nota fiscal referente à questão dos MEIs. A extensão do prazo foi definida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. A partir de 1º de setembro, as notas fiscais vão ser emitidas somente pelo Portal Nacional. Com isso, microempreendedores individuais, os MEIs, podem seguir usando o sistema até agosto. A gente falava na semana passada que começaria a valer a partir de hoje, mas isso foi prorrogado até o final do mês de agosto, começando em setembro agora.